31 matérias entre projetos de lei, decretos legislativos, veto, requerimento, moções de aplauso e indicações, além dos pareceres, foram analisados e votados na sessão desta segunda-feira. Um dos projetos aprovados pelos vereadores é o que obriga empresas que provocarem danos, ou seja, por culpa, dolo ou até mesmo obras, em calçadas ou locais públicos, a consertar os estragos. Conforme a proposta, quem não cumprir com a obrigatoriedade terá que pagar multas que variam de 15 a 30 mil R's, ou seja, a empresa responsável terá que desembolsar mais de 90 mil reais, valor que dobra caso haja reincidência. Outra proposta que passou pelo crivo da bancada é a que amplia o tipo de materiais descartáveis nos ecopontos instalados na cidade. A partir de agora, óleo de cozinha, equipamentos eletrônicos, baterias, pilhas e recipientes vazios de aerosol também poderão ser descartados nos locais de recolhimento. Mas, para que as determinações saiam do papel, ainda é necessária a sanção do prefeito Roberto Dorner. A pedido do próprio autor, vereador Lucinei, a bancada manteve o veto do prefeito ao projeto que determina a instalação de monitoramento nas unidades de saúde básicas de Sinop. A proposta, segundo o vereador, deve voltar à pauta, mas como indicação ao Executivo. O único requerimento em pauta é o que pede à Secretaria de Saúde informações sobre a execução da lei que trata sobre o planejamento familiar. Os vereadores querem saber dados como, por exemplo, a quantidade de mulheres que foram beneficiadas com cirurgias de laqueadura e de homens que fizeram vasectomia. Já as indicações aprovadas e que serão enviadas às pastas competentes para que sejam executadas as sugestões de melhorias foram para as áreas de saúde, trânsito, educação, infraestrutura e segurança.